Dorival Fahim Estou em boa companhia O céu abraça a terra Desargo o rio na Bahia Um jejum Minha sede é dos rios A minha cor é o arco-íris Minha fome é santa Planta, flor irmã da bandeira A minha sina é verde e amarela Feito a bananeira Ouro, cobre o espelho esmeralda No berço esplêndido da floresta Tem cauda manjedoura de alma Lavar a água, sete, quieto nem chama Rebenta a louça, roxo, maré Dança no mar de lama Dorival Fahim Dorival Fahim Falou pra Oxum Com Silas, estou em boa companhia O céu abraça a terra Desargo o rio na Bahia Dorival Fahim Falou pra Oxum Com Silas, estou em boa companhia O céu abraça a terra Desargo o rio na Bahia Na Bahia Takia . . ı . Obrigado.